Se é pra falar de amor Eu resto pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o homem foda te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis E eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Sabe, embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre, onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo só ia ser melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo só ia ser melhor comigo Eu resto pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o homem foda te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis E eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso ou mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre, enfim, onde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo só ia ser melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo que isso tudo só ia ser melhor comigo Toca aí o paredão, lanterna verde E o paredão, pitbull Fiat, travessu E o Celta rouba a cena Vale o justiceiro, barachu Parei de cachorro louco Leva pra Silvaldo Jona, CDs E Zé, gravações E na restart de divulgações E a banda é o futebol Gravando tudo ele Renato Mix O Gordinho Eita, Fortal 085 é muita onda Praio E elas muito louca Ai meu Deus Pinge que eu sou prancha e sobe em cima Vou te mostrar que eu sou melhor do que o Medina Olha a pegarra e looks Eu vou te buscar E para as dunas Pra nós passear E paredão ligado Nós da vista Mapa No biquíni de lado Eu vou colocar Nobinho, as piu e fu Tu assenta A degude Sou cria de favela E tu não se ilude Ela falou baixinho Não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Nobinho, as piu e fu Eu gosto de bebida Beba mais Felipe, pimentinha Tejando o rei da mídia Bora lona sobre minha design Eita, Fortal 085 é muita onda Praio E elas muito louca Ai meu Deus Pinge que eu sou prancha e sobe em cima Que eu vou te mostrar que eu sou melhor do que o Medina Olha a pegarra e looks Eu vou te buscar O parado Nas pra nós passear E paredão ligado Nós da vista Mapa Nobinho, as piu e fu Tu assenta A degude Sou cria de favela E tu não se ilude Ela falou baixinho Não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Nobinho, as piu e fu Tu assenta A degude Sou cria de favela E tu não se ilude Ela falou baixinho Não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Uau Meu bem vestido O bolseiro E vim de Franklin Bora Caio da Mídia Loura e atualizações Ales, divulgações Bora Sebe Marcos da Latanda Trai muito de banda De morada nova Chica Bá E a cozinha da Leda Bora meu patrão Jacques Sonson E Alisson Chefe Libuero Estilo Estilo Boa muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã Nós vamos voltar a pegar Laqueirinha Toda beba E toda enveada Só da eu e meu parceiro O Casca de Bala Eu e Casca de Bala Nós não pede a vaquejada Nós não pede a vaquejada Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Nós não pede a vaquejada Nós não pede a vaquejada Boa destino Por você na ouvida Com Zitabel Roberto Dengar Chica Bá Final de semana tem Nós vamos pro bolão Eu e Casca de Bala Teco o baboy no chão Final de semana tem Nós vamos pro bolão Eu e Casca de Bala Teco o baboy no chão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã Nós vamos voltar a pegar Laqueirinha Toda beba E toda enveada Só vai dar eu e você O Casca de Bala Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Nós não pede a vaquejada Nós não pede a vaquejada Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Eu e Casca de Bala Nós não pede a vaquejada Nós não pede a vaquejada O alozo do panificador do nosso amigo Alex Aquele abraço Cozinha da Lena O alozo do palmoísta do paredão Descione da mídia Aquele abraço Estilo forrozeiro Pra você ao vivo Isso é Bené Arivar Em nome de J.B. Music E com a voz fechou Do amor Cílulas da mídia Vai ter um papo e não derrubar a saudade O chicote do amor Não escolhe o embate Ela tá me querendo Mas seu pai não me permite Veia como eu tô sofrendo Que já passou do limite É minha vaqueirinha e dela Eu não abro mão Tô bebendo por amar A deusa dos cabelão A cerveja tá no copo E você no coração Se eu morrer pode avisar Que quem matou foi paixão A cerveja tá no copo E você no coração Se eu morrer pode avisar Que quem matou foi paixão LR Montagem Vai ter um papo e não derrubar a saudade O chicote do amor Não escolhe quem parte Ela tá me querendo Mas seu pai não me permite Veia como eu tô sofrendo Que já passou do limite É minha vaqueirinha e dela Eu não abro mão Tô sofrendo por amar A deusa dos cabelão A cerveja tá no copo E você no coração Se eu morrer pode avisar Que quem matou foi paixão A cerveja tá no copo E você no coração Se eu morrer pode avisar Que quem matou foi paixão Vai o forrozinho Agora Patrick Mora Filas da mídia Caminhão do Hulk Carrega do Botinho Paredão do Maninho Elite Original Equipe Jota Sul de Gijoca